Imagine, durante uma faxina em casa, entrar no quarto da própria filha de 9 anos e encontrá-la sendo auxiliada nos estudos pela cadela da casa, uma imponente e cariosa pitbull. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis. E neste vídeo, quanto mais detalhes dessa situação fofa e inusitada. A cena descrita foi flagrada pela mãe e técnica de enfermagem, Márcia Nascimento, moradora do bairro Aldeia dos Sonhos, em Anápolis. Ao Portal 6, a cinegrafista responsável pelo registro icônico revelou o contexto do vídeo e relembrou momentos de superação vividos ao longo da vida da Pet, de apenas um ano e cinco meses. A pitbull professora chama-se Pérola e foi pega no pulo, substituindo a professora particular da pequena Gabriele Nascimento, que enfrenta dificuldades nos estudos e tem necessitado de auxílio. Ao perguntar para a filha o que ela estava fazendo, ela respondeu que estava sendo ajudada pelo animal, que observava a cena atentamente. As duas, segundo a mãe, são grudadas, permaneceram juntas e concentradas até o final das tarefas do dia. Surpresa com a descoberta da parceira das duas nos estudos, a mãe interrompeu a limpeza da casa para gravar a cena, que dá um ataque de fofura em qualquer fã de pet. No entanto, a parceria das duas, que é recente, começou com um momento de tensão. Todo lugar que a Gabriela vai, essa cachorra vai junto. Ano passado, quando a ganhamos, ela pegou o parvovirose e o veterinário chegou a desenganar ela, dizendo que se ela escapasse, seria por um milagre. Mas minha menina começou a orar por ela, pedindo muito para Deus para salvar a companheira. E por um milagre divino, ela ficou curada. Contou emocionada a mãe. Apesar do susto, os cuidados recebidos e a fé da família, conseguiram salvá-la da doença. Tanto é que, hoje, ela brinca e estuda tranquilamente com a pequena parceira. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você, sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!